oi bom dia bom dia crianças estamos aqui no estado de são paulo na cidade de itapira estamos aqui na praça bernardine de campos em frente à paróquia de nossa senhora da penha a paróquia bonita que fica em frente ao clube 15 de novembro vamos dar uma olhada aqui pela pelo centro da cidade aqui ea rua principal do comércio a igreja bonita né diferente a construção dela não é é muito bonito e grande em hoje é uma segunda-feira dia 13 de junho e aproveitamos uma segunda-feira gelada estamos atravessando aí um período aí de frio pra caramba em vários lugares bonitinhas é mesmo em qual que é essa não conheço na graça parece que é uma hortência tem ali bastante é parece uma hortência pequenininha filhotinha é uma gracinha olha a cor é e aqui tá bastante sol embora esteja frio ela vai no sol tá gostoso né vamos ver se tem saída por aqui olha a parte a parte lateral da catedral ela é enorme da paróquia né e nós estão fazendo manutenção estão pintando e ela enorme hein bonita mesmo então vem com a gente vamos lá então uma cidade muito gostosa aqui nós estamos aqui estamos aqui praticamente na rua principal da cidade a rua do comércio das lojas é se não me engano é 13 de maio é isso 13 né a minha voz hoje também a esquisita não sei se vai dar pra viagem é andei aí um pouco de coriza também e mas dá para entender o que eu falo né é legal chafarizem e aí eu começo aqui nessa rua enorme não tem 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 ah essa loja aqui é 10 ah essa loja aqui é 10 seguida de missa solene e benção dos pães e de quinta a domingo não deixe de prestigiar a quermesse no salão palpeal dia 16 dia de foco cristo aqui é um outro ônibus da igreja que bacana que basta aqui é a 13 de maio é o principal de comércio dos bancos né é por ser uma segunda-feira e eu percebi que não tem um trânsito muito grande de pessoas não tem um movimento né mas não tá vazia né não tá vazia né olha é pernambucanas tem que tem tudo em qualquer lugar né é é é é é é um cheirinho bom hein é hoje tem feijoada hoje tem feijoada viu ali segunda-feira não é dia de feijoada mas tá escrito no cartaz feijoada normalmente é quarta e sábado não é sim bom come quem quer o dia de feijoada é lógico tem um comércio muito bom aqui não é a primeira vez que a gente vem por aqui já compramos coisas por aqui inclusive até compra de supermercado né tem um supermercado aqui eu vou ver depois que a gente vai sair lá e eu vou mostrar ele é um hipermercado né na verdade tem dois enormes aqui um é o antonelli não é e o outro é o cobatão ah sim não tá tendo movimento acho que tá no horário também também ou dia da semana ah segunda-feira eu percebi logo que eu postei o carro lá aí eu subi aqui pra 13 e eu percebi que não tem aquele movimento enorme talvez por ser segunda-feira frio e o horário nós estamos na hora do almoço que era meio dia e cinco né é pode ser isso é também aqui não é a rua José Bonifácio não? aqui? é será? é a rua José Bonifácio eu falei 13? a 13 é em outra cidade então apaga tudo é rua José Bonifácio tá certo a 13 de maio tem duas cidades que tem o comércio principal na 13 de maio exatamente e eu fiz confusão uma delas é Amparo sim em maio 13 de maio e a outra é Socorro 13 de maio 13 de maio então eu fiz uma confusão legal aqui é José Bonifácio é isso aí tinha um restaurante bacaninha por aqui não tinha? um restaurante pequenininho legal ele é bem pequeno e tem uma salinha lá atrás também eu acho que rodou não tem mais não olha olha a antiguidade dessa casinha e mantiveram dá uma olhada aqui ó é o 206 olha que legal estilo colonial né olha que bacana então aí eu fui também olha as janelas antigas quando era a coisa da escola e aí eu tenho uma amiga que mandou o Cacau Show cafezinho opa pera um pouquinho Cacau Show? ah eu vou tomar um café agora café muito obrigado olha eu não sabia que eu encontrei aqui o Cacau Show café aqui é 10 né é muito legal vamos lá tomar um cafezinho? ah ela tá vocês tem cafezinho expresso? hoje não temos caramba justamente a máquina quebrou de novo e tem que formar a consistência ah tudo bem é aquelas máquinas de cápsula? isso ah tá legal e desculpa tudo bem tudo bem deixa pra próxima tá legal obrigado tá ok tchau olha tentamos tentamos tomar o cafezinho o cafezinho uma vez a gente foi tomar café e a máquina estava estava fria fria depois lá pra trás também teve uma que deu uma um probleminha que tinha a máquina mesmo ela estava travada travou isso até até eu comentei com o pessoal que eu fui tomar um café e e um café travado porque a máquina travou nunca vi isso na minha vida e agora recentemente lá em Minas foi em Monte Verde o café a máquina estava vazia a gente chegou muito cedo e ela tinha acabado de ligar a máquina e demorava aí uma meia hora pra ligar pra esquentar a água né porque é uma máquina grande o sistema né é o sistema e agora a máquina está quebrada mas não tem problema não é por isso que não vamos tomar o nosso café não não é só aí que tem café na cidade parece que lá perto da igreja eu vi lá um hotel e o hotel está escrito café não sei o que e aí deve ser anexo ao hotel nós vamos até ali uma galeriazinha porque lá pra cima também o comércio já termina né onde começa a subir a rua termina é tá fresquinho aqui hein ah tá embora esteja sol tá bem fresquinho ah mas o tempo agora acho que tá frio em tudo que até lugar né nós estamos aí entrando pro inverno se não me engano dia 21 agora entra o inverno é isso? isso então se já tá frio agora imagina no inverno né acho que tudo que até lugar tá frio a cidade todas até o litoral litoral que é nível zero de altitude né é nível do mar normalmente é mais quente do que as outras cidades e lá no litoral tá frio imagina aqui onde nós estamos tem uma uma média de uns 850 metros mais ou menos né de altitude isso mais ou menos depois você tem que beber direitinho ó na realidade eu tô dentro das lojas viu mas tem bastante tem umas lojas legal né casulo passado aqui tem uma galeriazinha uma vez eu tomei um café aqui não sei se ainda tem é aquele hotel que eu falei ali atrás do café realmente tem o hotel e tem a cafeteria só que tá fechado não sei se porque é segunda-feira mas não está aberto então vamos pegar o carro lá embaixo onde tá pra gente ir primeiro em alguns lugares que você precisa ir né depois vamos ao supermercado também que a gente precisa fazer umas compras e aqui tem um supermercado muito bom lá no fundo tem uma igrejinha legal hein você mostrou aquela hora no começo do vídeo nem sei que bairro é aquele lá aqui tem tipo um mercadão né é tipo tem muitas lojas ali muita lojinha de bolsas, guarda-chuvas, essas coisas casa Nelson, um material excelente é tenho dois amigos chamados Nelson com certeza nenhum deles é o dono aqui olha que legal essa casa aqui que fizeram é olha só a ideia né bacana né estamos aqui em moda né é isso aqui é antigo tá cheio de lojinha aí dentro do que? antiguidade esse comércio desfechado e mudado pra outra ah você vê pela construção também né bem com essa do interior é essa cidade aqui tem muita coisa antiga também muita construção antiga olha eu falei que é um monte de lojinha aqui ó tem muita coisa aqui calçados também tem bastante lojinhas você lembra qual é a rua que tem que entrar que tá o carro? é uma dessas que sai dali da principal não é? olha o que sai inverno de itália coffee é isso que eu tô lendo ali? coffee company caramba por acaso hein inverno de itália vamos provar um cafezinho aqui? só falta a máquina tá quebrada também tomara que não não é? é é construção antiga é as janelas é legal né? olá 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 bom dia bom dia que bom dia gostoso então são bem vindos obrigada tô fazendo uma imagem aqui de dentro da sua cafeteria pode? por favor tudo bem seu nome é? Lu tá legal Lu então nós queremos café expresso olha eu tenho dois, dois gostos de xícara a pequena é pra mim tá bom essa pequena e a média? tá pra mim a média pra ele é pequena ah que você vai querer com leite? com leite então dela é com leite pela senhora e o café expresso pro senhor isso tá legal é chegou a nossa cafezinho e olha olha o cafezinho e tá arrumadinho hein? o seu o seu colete né? é isso aí o meu gostei da crema e vem uma aguinha uma aguinha com gás legal toma um cafezinho com a gente tá? é isso aí ó tá tá bonito né? o seu tá mais bonito que o meu e veio mais hein? tem leite né? tá legal bom apetite pra você também bom já tomamos nosso café gente que café delicioso olha e sem contar o café delicioso que você falou eu ia falar isso mesmo o capricho que eles servem né? bacaninha e o atendimento impecável inverno de Itália coffee company muito legal recomendo os lugarzinhos bacanas que a gente vai vendo nas cidades a gente a gente acha legal e vê que é bacana a gente recomenda sim sim em vários vídeos nossos a gente está sempre falando ou em comentários né? também nossos amigos eles comentam as coisas eu respondo e na resposta é sempre falar recomendo às vezes perguntam aonde que é o hotel onde é isso aquilo é preço de restaurante eu recomendo o restaurante aqui hotel lá o café de Itália e Itapira é muito bom não é na rua principal na rua de cima tem o nome da rua aí se não me engano é uma rua abaixo não é? aqui ó eu já vou dizer já Rua Bento da Rocha Bento da Rocha isso aí ó direcionando Bento da Rocha é pode até pausar o vídeo está ali o nome da rua vai para baixo eu vou eu acho que o carro está nessa rua aqui tá está na rua de baixo aqui essa aqui tá a gente aproveita agora antes de almoçar vai lá onde a gente você precisa ir depois a gente almoça e nós vamos lá no supermercado né? sim está bem fresquinho aqui é quando quando dá um ventinho assim fica mais frio ainda né? legal é andar no sol poxa o sol dá uma esquentadinha estou olhando para o casaco esse casaco que a gente está isso aqui é casaco de inverno mesmo não é para andar no sol com casaco desse e a gente dois dois né? então esse casaco não é para para estar andando assim de dia e no sol ainda aqui está frio mesmo essa noite fez muito frio olha aquele casarão da esquina antiguidade tanto a parte lateral tipo de telhado tá vendo? e a frente a frente é toda arrumadinha não precisa ir longe já esse aqui também é ó todo decorado é aqui tem muita casa antiga né? essas cidades aqui do interior todas elas são antigas né? é olha que que acho bacana essas construções assim tipo colonial né? construções é eu ia eu ia estacionar o carro por aqui mas não tem vaga olha essas aves que legal agora apareceu uma vaga é tem uma ali uma duas na sombra uma é na sombra uma aqui é bom vamos lá então aonde você precisa ir que moda bom hoje já almoçamos já tomamos café já almoçamos já batemos papo almoçamos hoje tarde né? também é que a gente demorou muito em lugares que a gente foi pega a conversa né? é muito bom aí a gente atrasa as coisas a gente tem que fazer mas tá valendo tá tudo certo continuamos aqui na cidade de Itapira aqui é uma subidinha boa vai devagarinho né? vamos pro lado de cá? estamos atrás da igreja aqui ó na praça continuamos na praça Beraninho de Campos é isso? olha que legal o terminal de ônibus aqui desgraçado banquinho pra sentar coberto ali também ó pintaram a igreja todinha aqui atrás também ó né? é há uma construção aqui diferente é antiga também hein? as duas aqui e a outra da esquina hein? olha vai até maçã bacana né? antigamente fazia muito essas ferragens tá vendo? tá vendo? tanto nos corrimões de escada tudo essa é também indo até até e qual que é呼 pegue aí? Aonde que você queria ir? Vamos até lá? Essa igreja pega a praça todinha praticamente, né? Olha aqui. Vamos arrumar o asfalto. Ah, eu tô vendo ali tudo bloqueado ali na frente. Deixa eu botar uma entradinha lá e eu pergunto. Então vamos lá. E o FENAC. E o FENAC. Dá uma volta aqui por trás? Sai ali na Rua 15. Acho que aquela rua ali é Rua 15. Olha aqui mais casas tipo antigo, tá vendo? Ah, é. E elas estão bem preservadas, né? Arrumadinho, né? Sim. No interior tem muito dessas coisas e eles... Eles conservam. Preservam, né? É, preservam. Várias cidades do interior que a gente vê essas casas antiga. Tudo pintadinho, tudo reformado. Chama atenção. Olha que altura que nós estamos aqui. Poxa, é mesmo, hein? Caramba! O que que é lá pra baixo? É a cidade ainda? Faz parte, né? É bem grande aqui, né? Caramba! Mas tem essa parte alta, então o centro é alto. Sim. Cozado, né? Sabia, não. Vem até aí pra tentar? Eu não sei até onde dá pra ver aqui, ó. É, essa rua é a rua 15 de novembro. Essa aqui? É. É. Essa aí não tem lá na... Tem. Na José Bonifácil? É menor, né? Não, aqui são duas. Ah, tá. É aquela rua da Dorgaria São Paulo. Tem. 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 Eu acho que no Cubatão. Não é na cidade do Cubatão. Não, não. Supermercado Cubatão. Então vamos lá. É o hipermercado lá. Ah, é um hipermercado. É enorme lá. Lá a gente continua, certo? Ok. Música Música Pronto, então fizemos nossas compras aqui no supermercado Cubatão. Que na realidade é um hipermercado, né? Muito bom, viu? Olha, e as compras valeram a pena mesmo. Sim. Preço bom não está de graça, não está barato, porque nada está barato. Mas tudo de qualidade e preços bons. De primeira qualidade. E o atendimento também, eu primo muito por isso. Muito bom, né? Bom, né? O atendimento. As pessoas são bem atenciosas com a gente. É isso aí, então. Bom, então nós vamos finalizar o nosso vídeo por aqui dentro do estacionamento do supermercado. Então é isso, pessoal. Mais uma cidade mostramos. Não tínhamos feito vídeo aqui ainda. Ainda não. E aproveitando uma boa semana para todos, tá bom? Isso, e assim, mais uma vez, muito obrigada, tio, por tudo. E se cuidem, hein? Ah, estava esperando isso. Continue se cuidando. Tá certo, então. Tá bom, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.